Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Um saco de componente Rodrigo, peraí Mas essa caixa toda é Vocês veem, né? Os caras embalam bem Tá protegido, entendeu? Tá protegido É por isso... Ah, Rodrigo, agora os caras não são generosos? Não Com o cliente deles eles tem que ser, né? Mas se a gente aqui eles quisessem patrocinar o canal Beleza Estamos abertos aí a patrocínios Ainda mais de gente que a gente também tem fidelidade Tá aí, ó Bom, temos um saco cheio de componente Pessoal, isso aqui, pra que vocês virem o último vídeo aí no canal Brincando com o Arduino Tudo isso aqui é baseado em microcontrolador Ah, Rodrigo, eu não sou fã de microcontrolador Pessoal, o mundo digital tá mais do que em dia, né? É microcontrolador e Arduino Ah, mas Rodrigo, o Arduino não é igual o Raspeberry Não é igual não sei o que, blá 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 Pessoal, Arduino é vida Ok? Então não se enganem Aprendam Vamos aprender junto Ó, tá aí, eles selaram isso aqui com Com coisa Cara, Rodrigo, o saquinho é pequeno, hein? É, né? Olha isso Vamos lá, vou tentar tirar da sacola Um por parte O que mais? O bom da Eletrodex Mais um plus pra loja Eles têm tudo, eles identificam com uma etiqueta Diretor é prova disso Tá, eles têm o código que não me interessa Mas o que tá aqui dentro Por quê? Nem sempre eu sei tudo, né? Então, ó Vejam vocês Um sensor de peso Uma célula de carga De carga modelo tal Que vai até 50kg Tá aí, ó E eles fazem a mesma coisa Olha aí Importado por Eletrodex Eletrônica Ok, eles importaram, né? Mas tá aí, ó Um módulo sensor Cartão de RFID Para Arduino Tá aí Olha aí Rodrigo, por que tu não abre tudo? Porque senão vocês vão perder a paciência Só quis mostrar o que chegou Módulo giroscópio E acelerômetro O motor Aquele servo motor Olha que legalzinho O 9G Mais um módulo sensor De chuva e umidade Pessoal Dá Mais um módulo sensor De reconhecimento De impressão digital Esse cara aqui, ó É bacana, hein? É aquilo que tu bota lá Teu dedômetro E aquela coisa do Do teu título de eleitor Cadastra a tua biometria Um cabozinho USB Para É o mesmo de impressora Mas isso aqui é muito curto Tá pra Arduino Temos aqui um módulo GPS GPS não, mentira Wireless Módulo de transmissão wireless Olha aí Vem com antena e o caramba, ó Módulo shield Sensor de temperatura e umidade Alguns resistores De 1K e meio ohms Temos aqui Módulo sensor encoder Rotativo O que que é encoder, Rodrigo? É como se fosse um potenciômetro, tá? Que faz Ok? Um módulo relé De 5 volts Temos aqui um kit de controle remoto Tá? Tá o controle remoto lá E a gente já fez um projeto aqui no canal Que tem aí Procura aí Uma fita de LED Sendo controlada via controle remoto Um módulo Wi-Fi O famoso ESPOSP8266 Temos aqui, ó Um módulo leitor De cartão SD pra Arduino Pessoal, vocês conseguem ver Olha aqui a cambada de coisa que a gente já tem Isso aqui é bacana ver É por isso que eu falo da loja Por mais que eles não sejam patrocinadores ainda Mas quem sabe Ainda, né? Pode ser que seja Mas a identificação da loja A embalagem É todo cuidadoso Eles são muito cuidadosos Essa é a expressão correta da diretora, ó Tudo tá embalado Daí vocês veem Eles têm o plástico deles E ali dentro Ah, mas tem algo cinza É o saquinho anti-energia estática, tá? Com a etiqueta dele Isso é muito bacana Então eu dou valor a isso Por isso sou cliente dos caras Porque eu gosto Mas Rodrigo Talvez eu identificasse O que que é isso Mas e aí? Será que todos? Mais coisa aqui Módulo de pesagem Esse aqui é o módulo de pesagem Vocês viram aquela célula de carga? Precisa estar conectado a isso aqui Pro Arduino reconhecer Um módulo sensor infravermelho De obstáculo Sensor de gás, pessoal Esse aqui é perigoso, né? Ou melhor Esse aqui identifica coisa interessante Tá vazando gás na tua casa? Tenho maior medo disso Tá aí Pra micro cartão SD Ah, Rodrigo já teve Não O outro era cartão SD Agora esse aqui é micro SD Olha aqui que legal Uns transistores MOSFET Isso aqui eu gosto, hein? Pra quem gosta de eletrônica analógica Tá aí A diretora tá aí Porque isso aqui é minha Mas meu mundo é esse aqui Meu mundo é mais esse Mas esse aqui não pode sair da nossa vida agora Por mais que você trabalhe muito com analógica A eletrônica digital tá presente, cara E eu quero que esse pessoal aqui do nosso canal E eu quero que esse pessoal aqui do nosso canal eletrônica para todos Se fosse só pra uns o nome era esse, né? Mas pra todos Então a gente tem que pegar da analógica a digital Olha aqui Claramente As duas se complementam Transistor MOSFET Tá aí, ó Olha que legal que eles botam Lote e número tal Porque se vier com defeito A gente fala o lote Beleza Módulo serial e 2C Pra que que sai isso aqui? Pra gente conectar display LCD 16x2, por exemplo Esse é pra 16x2? É, deve ser E ele Em vez de ter 16 fios Pra conectar no micro controlador A gente tem apenas 3 ou 4 Olha isso aqui, pessoal Um sensor de fluxo de água Olha que legalzinho Olha aí Pequenininho, não é? Olha aí Sensor touch Touch Capacitivo Tá vendo aí mais uma vez? Eles tem o plástico deles Pra identificação E mais O Próprio Plástico Anti Energia estática Temos aqui o que? O módulo sensor infravermelho Da Sharp Pô, Rodrigo, a Sharp? É, olha aí Esse é mais potente Olha o tamanho do cara Esse aqui pega uma distância Superior Mais coisa bonita aqui IRF830 Transitor mofete de potência canal N Está aí Mais uma vez Eles botam ali Está aí E por último Mas não menos importante O lindão Um motor NEMA 17, pessoal Aceita até 4kg de força Em torque 4kg Em torque Ok? Modelo NEMA17 Tal Olha aí Olha o cara Esse aqui é modelo Utilizado em CNC Pessoal Impressora 3D Nem precisa de um cara Desse tamanho Mas também pode ser Então Rodrigo Qual a tua intenção Com tudo isso? Preparar vídeos Para a gente Mas não somente isso A gente está com vários Projetos aqui De impressão 3D De microcontrolador Arduino em si Com a nossa placa Roduíno Que vocês já conhecem Quem não conhece Digita aí no canal Então isso aqui É para projeto A gente precisa crescer Rodrigo Está tudo com Destino garantido Isso aqui tudo? Não, não está não Mas pode ser que esteja Basta você aí Também desejar Ou precisar Então vamos em frente Fechamos esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Está aí Bancada de eletrônica Está lá aquele multímetro Minipa Está lá aquela estação De solda bacana Que a gente adquiriu E tudo que é Componente E módulo Para Arduino Fiquem com Deus Deixe o teu gostei Se inscreve aí no canal Pessoal Também tem aqui Bata Palma O aplauso Que é Porra gostei Para cacete disso E tal Vou perder um verbo Sou muito sincero E também tem O se inscreva Em matéria de Você se tornar assinante Do canal Rodrigo que eu ganho com isso Ganha tudo Que tu não tem No canal comum Um abraço Fica com Deus E tchau 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 Tchau